Esse vai ser um vídeo específico falando da Hornet, como ela ficou com as rodas pintadas, ela tá all black, tanque de outra cor, rabeta de outra cor, frente de outra cor, eu quero a opinião de vocês, vocês que curtem a Hornet, vocês que são amantes da Hornet, vocês que sonham em ter uma moto, esse vai ser um vídeo específico mostrando como ficou ela, mano, a roda pintada ficou zica, não sei vocês, mas tá bugando, acabei de levar um enquadro, levei um enquadro desse jeito, vou gravar pra vocês. Fideliza no like, Fideliza no comentário, deixa sua opinião, vai ser um vídeo específico mostrando a cor da Hornet, mano, Fideliza, tamo junto, é nóis, você que não me conhece, meu nome é Toguro, meu Instagram é arroba Toguro, sou vlogger no YouTube, por que você tá falando isso, Toguro, já te acompanho, não, tem gente que vai vir meramente pelo título Hornet com rodas novas, Fideliza, felas. Love Store, a balada, cheguei com minha regata, a balada. E aí, felas, como é que vocês acham que tá a motoca? Zica ou não tá? Pintamos as rodas pretas, preto, é, brilhante, né, pintamos um finalzinho de preto brilhante, pintei aqui de pretinho, mano, Andinho trabalha zica, hein, mano, pintou aqui, pintou aqui, pintou aqui também, olha o escapamento, olha o escapamento dela. O que que vocês acham? Sim ou não? Ficou top ou não? A cor, chama ativa, a rabeta, o que que vocês acham? Tirei a seta, agora a seta é só aqui, o que que vocês acham? Quer ver o barulho dela? Quer ver? Eita, nenê! Sim ou não, velho? Sim, sim! Vídeo específico mostrando a hornete, mano! Sim ou não? Olha o escapamentinho dela! Caralho, felicidade, mano, isso aqui é fruto de um sonho, mano! Isso aí é louco, a hornete tá como, velho? Dona Amélia aí, ó, pintou aqui do tanque também de preto, ó! A hornete tá como, felas? Tá bugando ou não tá? Mota com 6 mil quilômetros, moto 2013, cera! Trocamos, tem vídeo mostrando os acessórios. E tudo que fez acontecer foi o Andinho, mano, queria agradecer o Andinho aí, cuida de motos aí, é o nosso mecânico oficial da Hornete, de todas as minhas motos, tem uma Tiger, tem uma Hornete 2009, pai! Né, isso aí é... E ele é o mecânico aí oficial da nossa Hornete, queria agradecer o trabalho aí, eu te enchi no saco logo 5 horas da manhã, né, pai, perguntando se dá bem. Tá mexendo no que aqui? Mais 750, né? Então, galera, esse é o mecânico que faz tudo na moto, que você precisar, desde... Ó, aqui tá presinho, né? Desde, porra, acessório, pintura, tá mexendo no tanque também da nossa ZX6. Cadê a pintura dela? Tá aí, pai? Tá tudo lá pro fundo, mas ó como ele deixou na sua moto, isso aqui é nossa também, ó. Tava com documento ruim, demorei 5 anos pra arrumar o documento, ó como ele deixou. Sabe o que seria legal, pai? Você me mandar um vídeo da transformação da sua moto que você fez, tem como mandar as fotos? Tem, eu mando. Mano, ele é doidão, pegou a moto quebrada, batida, e transformou ela numa moto de pista, tá andando já, né? Tá andando, já tá andando. Então, galera, você que... Eu aconselho, essa moto aqui eu já tive diversos problemas, levava em fundo de quintal, a galera não dava atenção, não tinha ferramenta. Olha a ferramenta do bichão. Tem tudo que você precisa? Chegou o scanner novo pras BMW. Eita, as BMW tá vindo, né? Isso aqui é tipo um probleminha, pá? É, isso aqui é scanner pras BMW. É caro, o cara trouxe pra mim lá por 2.200 dólares. Isso aí é louco, pai. Então, Felas, desde PCX... Pai, levamos em quadro hoje, hein, mano? Levamos, hein? Hoje foi embaçado. Levamos em quadro. Pegamos uma boa, hein, mas... Tamo junto, nós não é bandido, nós é trabalhador. Fizemos até amizade com a galera. Você que tem uma moto, mano, só brota. Esse vai ser um vídeo específico, Felas. Gostaram da moto? Fideliza no like, Fideliza no comentário. Acho que agora não tem mais o que fazer a moto. Acho que agora é só curtir a cor dela. E trocar daqui uns dois meses, né? Que cor que vocês acham, Felas? Fideliza no like, Fideliza no comentário, Fideliza no compartilhamento. Tamo junto, é nóis. Fideliza no like, Fideliza no like, Fideliza no like, Fideliza no like. Fideliza no like, Fideliza no like, Fideliza no like. Fiderizei, só mostrar a moto como é que eu estou triturando Mano, meu coração foi a mil agora, hein Tamo junto, Fideriza, é nóis